Fala, família MPP! Primeiramente, uma boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma Correção do Quis aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão, especialista na área de concurso público. E se você é aquele aluno que está boladão com essa questão do Quis, vem comigo, que com certeza esse vídeo é para você. Então, família, é isso aí. Você já sabe como funciona. Caneta e papel na mão e olho na tela. Vamos lá, simbora. Correção do Quis. Unidades de medidas IBGE. Repete aí na sua casa. Para cima deles. E não deixe o inimigo agir. Está aqui. Juntos conseguiremos. Juntos somos mais fortes. Resumindo a parada, somos uma família. Somos todos MPP. Beleza? Então, vamos direto ao ponto. Vamos à correção da questão. Mas antes, lembrando, você que está aqui pela primeira vez, eu sempre troco essa ideia, né? Você que está aqui pela primeira vez e quer ficar por dentro, né? Pô, Marcão, queria ficar por dentro da programação do MPP. É muito fácil. Siga-nos nas nossas redes sociais. Quer ficar por dentro de toda a nossa programação? Siga-nos nas nossas redes sociais. O Quis é uma publicação. É uma questãozinha que publicamos todas as segundas e quartas nas nossas redes sociais. E a correção, ela rola sempre no dia seguinte, na terça e na quinta. Então, quer ficar por dentro da correção, do Quis e de muito mais? Cara, siga-nos nas nossas redes sociais. Beleza? Recadinho dado. Vamos lá. Está aí a questão. Simbora. O valor de 2,8 horas equivale... Aí muitos alunos erram essa questão de bobeira. Primeira coisa. 2,8 horas. Eu vou quebrar isso daqui, ó. É a mesma coisa que 2 horas mais 0,8 horas. Beleza? Então, o que seria 2,8 horas? Cara, sempre que tiver vírgula, você quebra. Porque quebra aquela continha ali. Porque vai facilitar o entendimento da questão. Quando você quebra, cara, já vem um clarão. A luz chegou. Por quê? O que é 2,8 horas? É 2 horas... É 2 horas... Mais 0,8 horas. O inimigo vai tentar entrar na tua mente, que é o cara da banca. Não é 0,8 minutos. É 0,8 horas. Beleza? Agora, a gente vai converter. Por quê? 0,8 horas... Ó, 0,8 horas... É menos de uma hora. Você concorda? 0,8 horas... É menos de uma hora. Pô, se é menos de uma hora, com certeza é minuto. Então, como é que a gente passa de hora para minuto? Basta multiplicar por 60. Então, deu menos de uma hora, cara, multiplica por 60. Por quê? Para passar de hora para minuto, você tem que multiplicar por 60. Aí, tudo lindo. Ficou fácil. Então, 0,8 horas corresponde a quantos minutos? É só multiplicar. É só multiplicar 0,8 vezes 60. 0,8 vezes 60 vai dar 48. Então, 2,8 horas corresponde a 2,8 horas e 48 minutos. Tem vírgula? Tem vírgula? Quebra. Tem vírgula? Quebra. Quando você quebra, com certeza fica mais fácil e você não vai errar a questão. Então, olhando ali as opções, gabarito letra D. Deu certo, Marcão. Eu entendi essa questão. Então, está aí, família. Finalizamos a correção do QIS. Agora, vamos trocar uma ideia. Vamos lá. Vou te fazer um convite. Olha que legal. Você que tem dificuldades com matemática, você que quer aprender a interpretar problemas de matemática, quer realmente acabar com esse trauma, com esse medo que você tem na matemática, cara, do dia 5 ao dia 12 de abril vai rolar um evento 100% online, 100% gratuito, onde eu e o Renato vamos te ensinar a interpretar problemas de matemática de uma forma rápida e simples e, com certeza, você aprendendo a interpretar as questões de matemática, cara, a aprovação vai estar muito próxima de você. Uma vez que você sabe interpretar, cara, 100% de chance de você acertar. Então, aqui a nossa função, a nossa finalidade é te aprovar. Beleza? A nossa finalidade aqui é te aprovar e sempre naquele espírito de corpo. Somos uma família. Então, aqui, cara, é abraçar e vamos juntos até a sua aprovação. Então, anota aí, resumindo a parada. Convite é para você participar da Semana da Matemática, da Semana Mate. Então, Semana Mate é um evento 100% online, 100% gratuito. 100% online, 100% gratuito. E esse evento vai rolar do dia 5 do 4 ao dia 12 do 4. Com certeza, vamos potencializar seus estudos. Então, se você quer dar o próximo passo, cara, venha participar. Para participar, basta você se inscrever nesse link que está aqui. Está aqui embaixo e o Júnior está colocando aí no chat para você. É só você clicar e seguir ali o passo a passo. E, claro, no final, entre para o grupo do WhatsApp da Semana para você ser avisado. Porque, através desse grupo, nós enviamos por e-mail e pelo WhatsApp. Tudo aí sobre a Semana. Então, entre também para o grupo do WhatsApp. E, claro, se você está se preparando para o IBGE e quer fazer um investimento, temos um curso específico para o IBGE, tanto para o cargo de recenseador, quanto para o cargo de agente censitário. Está tudo aqui embaixo, na descrição do vídeo. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente através do WhatsApp do Júnior ou através das redes sociais. Beleza? Recadinho dado, convite feito. Insista, persista e não desista. Cara, matemática é o quê? Para passar. Vamos juntos. Um abraço.